Olha aí gente, alguém pegou uma, né? Pô, vai jogar piranha no meu colo aí, vai dar ruim, vai morder uma parada errada. Olha ela aqui. Peraí, peraí, deixa eu tirar. Deixa eu pegar ela aqui, deixa eu pegar um pouquinho pra eu ver. Você quer fazer o quê? Tu quer que leve pra ele? Só pra eu ver aqui. Não, quer ser a foto? Deixa eu ver, deixa eu pegar ela aqui pra eu ver, no anzol mesmo. Tira a foto minha aqui. Vai, segura aqui na... Ih, tu tirou também? Tirei. Caramba, nem vi que pegou uma. Pega essa tua também, vem. Aqui, a dele aqui. Tira em pé, tira em pé. A piranha ainda é maior. Fica aí no vídeo. Aí, fica aí no vídeo que eu vou... Tira em pé. Como é que eu vou tirar? Tira uma foto dele aqui? Não, a foto em pé que ele quer, né? É, tira aqui que eu tô fazendo um vídeo. Não, é celular em pé que ele quer, né? Não, é celular em pé que ele quer, né? Não, é celular em pé que ele quer, não é isso? Peraí, 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 fica aí que eu vou tirar. Major, tira uma foto dele aqui. Major, tira uma foto dele aqui. Tira uma foto aqui de... O que é a foto de uma distância? Alguém conseguiu. Tá, pronto. Deixa eu... Ei, tira uma foto dele aqui com a piranha. Ele depois pega a foto. Ele quer que tira a foto dele em pé assim, ó. Porque eu não tenho ângulo. Major, você consegue tirar a dele aí? A gargantinha dela. Você tá respirando, ó. Tome. Aí, Mara, boa. Aí, a janta. Aê, hoje tem janta. Hoje tem janta. Hoje tem janta. Aí, tá bom já. Vai que ela cai desse negócio aí. Ela vai morrer de queda. Passou muito perto de mim. A minha mordeu e meteu o pé, aí. Ficou na vara de vocês. Eu tenho que tirar o zó. Não, não tinha de fazer careta, não. Tira. Você também pescou? Pescou ao mesmo tempo, os dois. Pescou ao mesmo tempo. Parece que foi programada. Eu tava olhando pra ela. Olha que eu não tava... Vai, tá ótimo. Vira, vira a mão, assim. Vai, é com você, João. Aí, ó. Bora. Ela mordeu, cara. Não, não vai dar mais de certo, não. Se eu vou tentar tirar a foto com o peixe. E eu vou tentar aqui novamente. Quem acredita, sempre alcança. Então, vamos lá. Eu alcancei um monte de coisas que eu acreditei. Então, uma piranha não vai me tirar de cena, não. Pera aí, né? Vamos lá. Aguarde, gente. Daqui a pouco eu trago uma resposta. Tchau, gente. E ra futursos. Obrigada.